Olha gente, nós estamos na rota dos tapetes orientais. Uma promoção incrível que o Morales lançou essa promoção. Faz o que Marcelinho? Um mês agora né? Um mês. Olha, é a última chance de você poder comprar tapetes com até 50% de desconto. Você sabe por que o Morales tem os melhores tapetes, os melhores preços? Sabe por que Cláudia? Nós vamos lá, nós pegamos do tear, gente. O tapete que sai lá do tear, do artesão, Morales importa e traz direto pra você. É por isso que nós temos os melhores tapetes pelos melhores preços. E eu vou mostrar pra você com exclusividade quais são os tapetes. Nessa semana o Killing Gabi, a medida, olha, 90 por 1,60, desenho cores e padrões exclusivos, 50% de desconto, de 140 reais por apenas 70. Ou a medida 1,80 por 1,20, desenho cores e padrões exclusivos, tem uma grande quantidade, uma grande variedade, de 180 por apenas 90 reais e tem muito mais. Vamos lá, os Gabi, Cláudia. E dá pra dividir o pagamento? Não, pega um cartãozinho, faz duas, três vezes, um cartão. Muito bom. Tem que aproveitar porque o Morales tá com tudo e tá com uma coleção maravilhosa de Gabi. Gabi, Gabi é o que não falta, tem de desenho, cores e padrões exclusivos, tem colorido, tem bege, tem todas as medidas, tem passadeiras, tem redondo. Tudo, olha, tudo com etiqueta vermelha, 50% de desconto. Vamos dar um exemplo? Esse aí que ele tá mostrando que é um tapete enorme, lindo, custava quanto antes? 1.428. 1.428, agora quanto, Bueno? 1.714. 1.714, é metade do preço e tem muito mais. Vamos fazer o seguinte, vamos dar endereço, enquanto isso, Didi, mostra a loja que tem tapetes lindos aqui. Olha. Shopping Eldorado, Shopping Morumbi Shopping. Morumbi Shopping, primeiro piso. Shopping Ibirapuera, lá no piso Juru Pisa, a loja nova nossa, lá campeã de beleza. E no Shopping Jardim Sul. Ou você vai entrar no nosso site, no www.tapetesorientais.com.br ou 0800 114466. Olha gente, você está na Rota dos Tapetes Orientais, a Rota Certa é o preço certo. Ah, peraí, posso falar uma coisa? É a última semana dessa promoção, se você não comprar agora tapete pela metade do preço, sabe Deus quando é que ele vai fazer essa loucura, então vem rápido e aproveite. Não saia da Rota dos Tapetes Orientais, mora da guarda você na Rota dos Tapetes Orientais. Vem.